Bem, eu não sei se vocês estão sabendo, mas então se não estão, fiquem sabendo de que o PT acordou. O PT é a segunda bancada do Congresso. De certo modo, não existe oposição ao Bolsonaro sem o PT. Só que o PT havia se esquecido disso e estava lá envolvido com as questões pessoais do Lula. E o Lula tem uma liderança sobre a população e, obviamente, no PT, que às vezes não ajuda, às vezes atrapalha. E ele teima numa linha de defesa desnecessária. Eu já disse isso várias vezes. Ele não precisa de criar teorias da conspiração e teorias persecutórias para ele. Ele pode ganhar a simpatia da população e a adesão do PT para a militância que ele sempre teve sem isso. Há uma tendência das pessoas a perdoarem o Lula se elas o acham culpado. É uma tendência isso. Por quê? Porque ele fez uma administração que se portou, dentro do quadro geral, como diferenciada do que vinha se fazendo. Em termos de avaliação de vários setores, o Bresser Pereira tem críticas, o Dalbor tem críticas, eu tenho críticas. Mas, do ponto de vista de nós olharmos se a vida do pobre melhorou ou não, ela melhorou. Então, essa marca fica. E essa marca ninguém vai tirar dele. Então, ele não precisa de inventar aquelas teorias persecutórias, aquelas teorias, digamos assim, às vezes de conspiração que ele invoca. Aquilo é desnecessário e aquilo, de certo modo, emburrece a militância. A militância sai de um pensamento racional. A militância deixa de ficar analítica. A militância começa a achar que a vida é simplória, que a vida é simples, que as coisas são simples daquela maneira. Que as coisas são um jogo do mal contra o bem, um maniqueísmo tolo e que há centros de poder que manipulam todos. Isso faz com que o militante vá se distanciando da possibilidade dele entender sociologia, dele entender filosofia, dele entender história. E aí o militante vai buscar na literatura da academia o mais simples, o simplório, e deixa o mais complexo e o mais rico de lado. E aí a militância vai ficando fraca. É isso que eu tenho tentado explicar. Bem, mas o PT acordou e vai pôr agora um pacote registrado no Congresso com medidas para combater desemprego, para melhorar a renda da população e para, de certo modo, fazer a economia funcionar. É isso que precisa. É isso que precisa. Não tem que ficar esperando unificação de esquerda. Deixa o PCdoB fazer também isso. O Círio já vem fazendo isso. Já fez uma reunião e já mostrou. Então, esses acompanhamentos e essas propostas têm que vir separadas. Inclusive, para a gente poder analisá-las e comentar aqui, do ponto de vista do que elas divergem e no que elas se complementam. Se as esquerdas continuarem assim, trabalhando nesse sentido, da pluralidade, nós vamos ter várias propostas e aí nós vamos poder criar situações, testar, né? Falar, pô, isso aqui funciona, mas e essa outra de esquerda aqui funciona, entendeu? Nós vamos crescer muito se isso ocorrer. Então, as minhas duas posições em relação estão ditas e espero ser compreendido. Espero ser compreendido. Porque o serviço do canal é exatamente esse, gente. A gente criar reflexões de esquerda e ajudar na politização. Para onde os partidos de esquerda, os candidatos vão caminhar, isso não é interesse do canal. O canal não foi feito para servir a um partido. O canal foi feito para servir às pessoas que têm uma posição à esquerda ou querem vir para a esquerda, tenham instrumentos para pensar. Para pensar um mundo mais justo, para pensar um mundo melhor. E deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui que às vezes ocorre. Eu não tenho poder de veto sobre a vida de vocês. Então, portanto, não adianta vir aqui e dizer, eu não vou fazer isso que você fala. Mas quem que diz para você fazer? Aqui sempre trabalho com sugestão. Agora, quando você se opõe a mim, eu peço que você seja honesto com você mesmo. E escreva os seus argumentos num texto. Não venha com meia dúzia de palavras que você não vai ser levado a sério. É isso que eu peço para você. Porque se você pôr num texto seus argumentos, ao invés de vir aqui embaixo xingar ou pôr meia dúzia de palavras e querer que eu as aceite, se você fizer o teu texto, o seu artigo, você vai crescer e é isso que eu quero. Porque você argumentando contra mim, você vai crescer. E é isso que eu quero. Agora, se você vem aqui, você xinga e põe meia dúzia de palavras e quer ser levado a sério, não vai ser levado a sério. Você vai ser reenviado para um canal de partido. Paciência, né? Agora, se você mostrar que você quer crescer, que você vai produzir um blog, que você vai produzir um vídeo, que você vai fazer um contraponto argumentado, aí, meu amigo, aí eu fico contente e aí o canal está dando frutos. Daqui a pouco eu volto.